Música Nós comete, com a chuca, deixa elas gamada E nas preliminares nós deixa elas pirada Não me apego no amor, nós trabalhassem com tcharra Se eu quisesse romance, eu ficaria em casa Já disse que o caveirinho é um moleque, tem bala Já disse que o burete é um moleque, tem bala Já disse que o caveirinho é um moleque, tem bala Invade a base das gata, tá com o pó e rala pra cara Já disse que o caveirinho é um moleque, tem bala Já disse que o burete é um moleque, tem bala Invade a base das gata, tá com o pó e rala pra cara Meu coração é sem saudade, minha dona está lá em casa Mas as vezes eu comento, porque minha carne é fraca Mil desculpas, fiel, hoje é amante que trabalha Já disse que o caveirinho é um moleque que trembala É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Nós comete com a chuca, deixa ela exclamada E nós preliminar e nós deixa ela aspirada Não me apego no amor, nós trabalhar sem cuchara Se eu quisesse romance, eu ficaria em casa Já disse que o caveirinho é um moleque que trembala Já disse que o burete é um moleque que trembala Já disse que o caveirinho é um moleque que trembala Invade a base das gata, tá com o pó e rola pra casa Já disse que o caveirinho é um moleque que trembala Já disse que o burete é um moleque que trembala Invade a base das gata, tá com o pó e rola pra casa Meu coração é sem saudade, minha dona está lá em casa Mas as vezes eu comento, porque minha carne é fraca Mil desculpas, fiel, hoje é amante que trabalha Já disse que o caveirinho é um moleque que trembala Togodá, 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 togodá Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum...